Da hora, vai bora, vambora, FURIA e PEN, PEN, FURIA, Último jogo do dia, Último jogo da Bledg, comece! So! FURIA e PEN, é Brasil e Brasil, Brasília é Storm, a FURIA vem de URI, Safe, Drop, Arte e ele, CASSERATO! E a PEN, vem de Biguzeira, Nex, Niton, Hardizão e ele, PKL! E a PEN, vem de Biguzeira, Nex, Niton, Hardizão e ele, PKL! Quem leva, né velho, quem leva? Exato, mano, melhor do mundo contra melhor do mundo aqui A gente vem pra descobrir qual é o melhor Vertigo do mundo, né? URI, PKL, Bigu, o time da PEN não tem medo de começar de TR, tem um TR aí enjoado, TR da PEN é chato na Vertigo, velho Tem a smokezinha pra fazer a passagem do corredor pro bomb Hum, ué, meu Deus, meu Deus, o homem, CASSERATO, não vai deixar dele, Cameraman? CASSERATO! Tá aí, ó, o menino que só quer matar... Fala, galera, beleza? Aqui quem fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o SESCO FAST, mano Patrocinador fiel aqui do canal E graças à força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera, e bora pro vídeo Acredito que todo mundo, né, velho? Pelo palco, né? Pelo palco, pelo palco Pelo palco, pelo conteúdo 2x0, agora é o armado completo do time da PEN Cara, tinha um pistol ali bem ok, isso, Nitson Tinha um pistol bem ok ali, né? O time da PEN acabou O time da PEN, 5x3 O safe vem, o safe vai O drop consegue uma kill O IULI tá na mão dele, vai puxando a utilitária 2x1 E é um round forçado aqui da FURIA, né? Piguzera, calma Nex, um belo entre aí, ó Consegue fazer a divisão Faz aí, né? Separa o time da FURIA já com a Smoke Tem espaço na B, a bomba plantada E vai girando Só que agora o ART chegou por trás E olha aí, o NITON Leva o safe Eles falaram um confronto, né? Que eles, é, muito divertido Eles usaram a palavra que vai ser um confronto divertido E pela primeira vez a PEN jogando contra o safe, velho Vamos ver o NITON, ó Ok, que ele? Nossa, lá Que, meu, o homem O homem veio, hein, velho Eu tô avisando Olha aí, a arte Deve uma perfeitola, hein? O... Cês sabem que, tipo assim Eu vou falar uma parada, velho Que daqui a pouquinho deixa vir esse round Olha Que alinhado, hein? Ó, safe É Eu não sei em que história, né? Ou se eu vi também Que já faz muito tempo, velho Mas tem um negócio que é assim É, e o PKL ontem pegou... Só um minuto O PKL ontem pegou três first kill aí na rampa E agora, já no oitavo round Ele já pegou duas first kill contra a FURIA Aí, velho Olha o Bigu Quase foi três, hein, maestro Não, não Tipo, dois são diferentes, né? Esse ele pegou dois e o outro ele pegou... Não, mas quase ele faz round de três kills mais de uma vez, entendeu? É, já foi guardar Aqui, foi guardar Vai guardando Tipo, pô, tamo louco pra enfrentar esse cara agora, tá ligado? Pra mim, a lei do ex funciona com quem vaza, velho Então, pode ser, pode ser Olha aí, ele tom Bigu Meu Deus, que entrada perfeita Já guardou, já recuou O cacerato e o drop recuam Entradinha, cara Está aí, talvez Eu achei legal, né? Que eles falaram assim A gente tem a melhor vertigo do MA Seis pen Quatro FURIA Ó, ó o balé Que isso, Radzão? Meu amigo Que imagens, né? E foi o drop também Já foi o drop, foi os dois, ó E o Biguzeiro, ele já escutou Ele falou, o cara tá ali Pode vir abrindo com calma Vem a smoke pra isolar o backup Ficou um lurkerzão lá pro bombear, né? O PKL O PKL consegue a kill É entradinho safe Eles sabem Meu Deus Tá sobrando, velho Tá sobrando Meu amigo, velho Ó lá E adultos, né? Adultos, ó Caramba Meu Deus Caramba, velho Caramba, velho Seria um balde gelado aqui A Pen levar a vaga pra Portugal, né? É Eu ia puxar isso aqui agora Seria surpreendente Está me surpreendendo demais É, ó Bigu Guarda Que é guarda Imperial Que é guarda Guardou Guardou Não guardou Não guardou Se não guardou Vai guardar Caramba Meu amigo Que é isso, velho Mano O mundo que o Pen Veio só melhor de 3 contra o FURIA Numa grande final dessa Pra mim Uma das maiores upsets aí Da história recente aí Sim, sim Então eu falei que seria surpreendente, velho Concordo, velho Concordo, velho Caramba E eu vou ser sincero É claro que tem jogo Eu falei que eu me surpreenderia Se desse jogo Não está só me surpreendendo Como não está no saco Que saco O pessoal está de olho no saco, Lins Molotovar o saco É muito louco, né? Você molotov o saco O saco se apaga E você não mira o saco Meu Deus, drop Ele tomou o frag proibido, hein? Caramba Porque, ó Olha a situação agora Não tem HE, o Cacerato Hoje tem clutch? Hoje será que tem clutch do homem? Aí não é uma questão, né? De... É... De vida, né? Do Terra Uma questão de número, né? Dois contra um Se aparecerem junto E ele vai direto Ele vai direto Nossa, ele humilhou os caras Humilhou os caras Cara, ele defendeu Num dois x2 Caramba, velho Hoje consegue dar o round Trazer, né? Economia Tem dinheiro O time da Fúria, velho Cai o Arte Tem um aí, Apocano Aê, viu? A nota, Apocano São cinco first kills em cinco armados, né? Meu Deus First kill eu tô contando só nos armados É o safe e o Arte É o safe e o Arte que tomou essa porrada O safe também O safe tomou três dessa, eu acho É, o safe também tem três Olha o Cacerato, velho É melhor não ir na dele, né? Ou vai? Estatisticamente é melhor, né? O que vai ter de time lá da Europa Baixando essa demo pra estudar O que a Ben fez nesse TR, viu? Que é um rolê que hoje o pessoal assiste, velho O europeuzinho dos times assiste esse jogo Drop x1 Drop ou uniton? Hum, já E olha o nove Já pivode, mano Nove a seis Não, não Não vou sair tão cedo, não Ah, o Cacerato é um cara que me parece ser narutê Ele tinha que botar uns narutão nervoso, né? Aqueles bonecos, action figure Olha, a gente perdeu a bomba É, complicou o C4 3x4, calma Nossa, voando, bigu Aqui acabou, calma O Arte pegou o Nex Pegou a C4 também Arte e Yuri Contra três Biguzeira Niton e PKL Vão ter espaço no bombear Não foram plantar ainda O Arte tá com ela Olha, olha daqui Olha de lá Ó, começa a escutar Será que eles escutaram? Ele escutou Ele escutou o Yuri O Yuri derruba o primeiro O Arte derruba o segundo Veio cobrar junto Sobrou o pistoleiro Vai botar a cara pra ele? Vai botar a cara pra ele? Êêêê Hum, clicou Nossa, mano Nossa senhora E a pau Cada risada é uma engasgada É quase que um infarto, velho Eu tô com uma tossezinha aí Perdão, meu rapaziada Mano, mas eu também tô Desde o ano novo, velho Eu nunca vi aquele ano novo Tinha alguma coisa, velho Era água, Gal Era água, né? 4x4, 9x9 Tudo igual o 19º round, velho Caramba, velho A gente ficou com o Zika vírus Incubado, né, velho? Cara, precisa fazer mais 7 rounds Quem quiser vencer E achar 7 rounds num jogo desse Tá bem complicado, velho Tá um jogo de xadrez Olha o silêncio, né? O silêncio na Vertigo, ó Todo mundo no AUK 40 segundos Vai trombar com 3, ó Sem nem imaginar, ó 1, 2 Não imaginou, mas matou Niton Cacerato É um x3 Vai pegar a M4 Vai guardar? Não vai guardar? Vem pra briga 10, tem game 9 Bem equilibrado o round Vai na B Vai na do hardzão O hardzão tá escondidinho Atrás ali, né? Do... Da viga Caiu biguzeira Caiu o hardzão Eu não entendi Parece que o hardzão Deixou um espaço E aí já tomou o HS Mas não Conseguiu matar Depois matou É 10x10 É tudo igual 10x10 Tudo igual A não ser que o Nex Vai querer perder essa W Quebrou O time da PEN aqui Não vai ter muito dinheiro não O 1x2 O Cacerato Mudou esse jogo Foi ali 11x10 E não tem tempo Pra replay não Virou briga de rua Virou briga de rua 1x35 O Nex Ficou 4x3 A Fúria trouxe A partida Pro ritmo dela A Fúria trouxe aqui Tá saindo as coisas De controle A Fúria sentindo Melhor o jogo 4x3 22º round É 11x10 Ou 11x11 12x12 12x10 Ainda tá de boa Ela jogou pouco armado ainda Olha Tirou tinta Vai plantando Não tem aí Uma HE Não tem uma molotov A C4 tá plantada Os três jogadores Pouca vida Niuri no safe Flash aleluia O safe Vai colando O safe Que ainda pra mim Não entrou na partida Precisa de um round Talvez um round grande Aí pra voltar Ou pra entrar Meu Deus Sobrou É Yuri Cacerato Cacerato Tá na mão do Cacerato Não tá mais Morreu também Acabou Acabou 11x11 Atenda ele Olha E vem Olha lá Levou o dele 4x4 É o Nex aí Cacerato de novo Pra trazer Será ele 3x2 Hardzão Biguzeira Biguzeira Hardzão Contra 3 Nossa Cara Se tem um plant Que cai umas coisinhas É esse 2x1 Será que foi a boa Mandar o Cacerato Com pouca vida Será que nem mandaram Ele que falou Eu vou O Biguzeira Tá desconfiado De que tem ali Ele não sabe em qual lugar Tá Tá aí Descobriu E agora o Art Com uns 10 de HP Uns Já avisaram Já avisaram Que ele tá zoado Já avisaram Que ele tá zoado Nossa Nossa velho Ó Fakezinho Ué Que Né Essa Começão Que eu falo Velho Ó Outro Ó Essa Começão Que eu falo Velho Outro Nossa Olha lá Velho 4 Map São 4 Map Points Pro time Da Pen E olha o Nex Muito inteligente Matou o primeiro Ele que cachorrou A lá Art Né O que o Art Não conseguiu fazer O Eita Calma Segura É 3x2 E o drop Infiltrando Ali Infiltrou O Biguzeira Tá de olho O drop Tá lá no meio Né Esperando Essa rotação Não foi muito Tá só esperando Mesmo Ele tá com dúvida Do cara da B Né Que o cara da B Às vezes aparece Aí pelo meio Então ele tá esperando Esse movimento Do cara da B Velho Eles querem achar Esse cara aí Pra poder Rotacionar Pro bombe B Ele sabe O drop Tem a informação De que o cara Não apareceu Ali pela meiuca Hum Caiu o Art Se esmocou Cai Agora eles sabem Vão poder rotacionar Pro outro bombe O hardzão Vai Não vai Vem a Molotov O hardzão Vai girando Pela base Essa Molotov Ele tem espaço Pra girar Opa Se ele vai direto Mas aí Ele quer brigar Contra esse jogador Que tá aí No detalhe Drop ficou esperando Consegue Tem jogo Drop jogou muito Esse round 15 Tem 13 Fúria Caiu Safe Fica no 4x5 Pode ser agora Ou não O Art consegue Aqui no PK O Art consegue Mais uma kill No Nitton O hardzão Vai rolando a trocação Beitou O biguzera Cai O hardzão consegue Vai embora O hardzão É 3x1 1x2 Agora O Nex Mata o Art Tem HE Joga de um lado Drop tá esperando Cortado 15 Tem uma bela Uma bela vertigo Né Isso que deu pra Ai Puxou Meu Deus É 5x3 Cai o Nitton Cai o Nitton Ele tá cego Ele tá tentando buscar O Drop errou Nossa Ele tem duas balas Olha aí O Drop salvou o round 2x2 Tem Molotov E olha o safe Safe Pegou a info ainda Caralho A C4 Tá com o Drop Ele vai girar Será que o Nex Dá pro Nex Trazer esse 2x1 O safe Tá com 46 O Drop tá com 12 Tá esperando aí Vai dar uma olhadinha aqui 15 a 15 Tudo igual Caramba Drop do céu E dá risada E dá risada Olha aí Isso é uma grande final Num mundo onde existisse Empate no CS Biguzera Esses dois times Estariam empatados Teriam empatado Na Vertigo Tá e o Art Aqui é Lady Gaules Viu Essa daqui Porque tava 15 a 11 Aí não conseguiu achar Ó Que isso Olha lá Meu Deus Pô baitzinho legal hein mano Olha Legal esse bait mano Que bem 16 a 15 Segundo round Primeira prorrogação Niton Atrás do saco O impostor do saco Miuri Miuri O cameraman tá perdido Tá difícil O round tá rápido Que isso Safe Ué Mano que trocação frenética Que o FURIA bota no jogo Viu velho Que isso mano E aí é tudo igual né É muita gente atirando junto Ao mesmo tempo Que loucura O cameraman né velho Free cameraman velho Ele deve tá pirando Ele sabe Que o ritmo do jogo Tá muito pra ele E ele só tá pensando Porra Que eu aperte o botão certo Né velho Eu acho que o cameraman Tá ali sofrendo Sofrendo no momento Aí Miuri jogou muito esse round aqui Galas Passando 13 segundos Se pegar uma aqui Quem pegar uma aqui O primeiro Acho que leva Oito segundos Sete segundos O hardzão pegou a primeira O hardzão pegou a segunda E aí tá lá Nossa O FURIA se enrolou muito Esse round velho Esse Heart Heartzão Que isso Que isso Hardzão E NITOM Fica 3x3 Equilibra um round Foi pro saco Vamos lotovar Ele não tem smoke Vai sair Não vai sair Aí não sai mais Cai o safe Ele ficou na dúvida Se ele ia ou não Porque ele não tinha smoke Né Ele teve que tomar A decisão muito rápido E pro azar dele Ele foi Os caras tinham molotov Drop C4 aqui Drop Olha o drop Nex no clutch Contra o drop O cacerato Que isso Sem tempo Eita Pichou ainda Olê Nossa 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 Cara Que 1 minuto e 42 Olha o arte Não vai ter Não tira Não tira Não tira Cara Agora ele falou O cara vai me matar Uma O cara vai me matar Duas O cara vai me matar Cinco Eu quero ver Se ele vai me matar Dez Nitton Olha o Nitton Olha a dança Gal Balangou Dois empates Simultâneos Hardzão 11 segundos Olha Quem vai plantar Quem não vai O cacerato Já se adiantou Ele vai matar o plant Ele vai Ele veio pulando Pra matar o plant Falou Pode guardar O round é seu Olha aí Que isso Cara Que choco P.K.E Tem jogo Tem jogo Tem jogo Tem jogo 5x3 É vantagem Da Pay A Pay Não quer Que termine agora Cai o drop Também Vai ter mais Prorrogação Ou não Vai Mais um OT Aqui Saiu vivo Ainda Hardzão Do plant Caramba Que que é isso Velho A qualidade Do Biguzzer Ele entrou ligeiro No Yuri Pegando o pé Velho E aí 18x18 Não sei De quem aposta Olha First kill Do PKL Meu amigo É Warriors Ixi Então 18x18 18x18 Tudo igual O drop Te tubiou ali É 3x2 A Pay Pode virar o placar Pode virar o placar Aí Bomba vai sendo plantado Cacerato Dessa vez Não conseguiu evitar O plant Vai tentando Achar na Smoke Nossa Ele deu menos 27 Que isso Que isso Velho Que loucura Next Viva Ali em cima Viu Next 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 Que isso Tem que fazer Pelo menos Um dos 3 pontos Já tomou o primeiro A gente vem Pigozeira Nossa Tá O Yuri Pouca vida Também 34 Agora A vantagem Númerica É da Pay Vai fazer Execução Yuri Tá na mão Dele Nossa Rasgado Eita Rasgado Aqui acabou Aqui acabou 20 A 18 É bola ao alto É jump Ball Nossa É Não tô vendo Tô só Tô vendo Pelo Pelo Aquele negócio Que fala Escreve Scoreboard Né Um radinho Meu Deus Nitton 3x4 Olha a rota Primeiro mapa Tem sido duro Aí com o safe Drop Drop 2x2 Botou Deixou O clutch Aí né Deixou 2x2 Jogável Cacerato Yuri Nex Nitton Nitton Com 7 Mais tarde AW Cacerato Yuri Tão Com 100 HP O Cacerato Já chegou Tomou a flash Tá ali Escondidinho Toma outra flash Vem Ó Consegue a kill E aí Sobrou só Nitton Com pouca vida Sem tempo 19x18 Tem jogo Segunda Prorrogação Ah E o art Não tava encaixado Com a mira O PKL Pega vantagem Aí ó 4x3 Vem o cacerato O rei do bracinho Olha como ele vem Olha como ele vem Mano Eu já falo disso Figuzeira Bomba sendo plantada O que é isso? O safe conseguiu ainda dar o cover O cacerato plantou a bomba direto E aí ó Rei do bracinho Rei do bracinho Consegue a kill E bracinho 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 Meu Deus Ele é um boxeador Ele é Ô Gal Você lembra quando a galera Fichava a palavra Que o Fênix era o Bruce Lee Aham Dos teclados Bruce Lee Dos teclados E agora a gente tem o nosso Mohamed Ali aí Aí Cara Uma briga boa né Diga-se de passagem Venderia bastante Pay Per View 21 a 20 Map Point para pen Vai ou racha 20 Fúria 21 pen Max Consegue aqui No art Acabou hein Ou não 5x4 Hardzão com 97 Hardzão Consegue a kill Acabou Hardzão com 3 de HP Ele tinha tomado 97 de dano Caiu safe Vai acabar É só o Yuri O Cacerato contra 5 O Yuri com 13 de HP Vai cair no meio do tiro agora Não vai Vazou Cacerato no clutch 1x5 Será que o homem aguenta? Nossa velho Carcerato Ele não tem a C4 Tem que olhar a Pixie ou a Pixie Tem alguém Que sabe abrir ângulo a ângulo Aí é ele né Ó Olha esse round velho Ele tem que pegar a bomba Bracinho Bracinho Já descobriu Mano Não dá Não dá É incrível É incrível A gente assistiu CS Internacional o dia inteiro É por isso que os caras Abre pra gente O show Olha aí O problema é que ele tem que pegar a C4 Senão ele ia matando um por um Ele nem tá indo pra C4 Se fosse infinito ele ia um por um Mas era tempo né Ele não sabe Será que passaram em ferrada? Não, não Tá embaixo Se tivesse tempo infinito ele ia Não dá A Ben Gaming leva O primeiro mapa Eu te falei Olha A melhor vertigo do planeta Eu estou surpreendido Cara Difícil Viu Difícil Você acha que vai ter? Eu acho que não É? Eu acho que aqui é Fúria Tá E terceiro mapa Nossa Meu amigo É 3x5 AC4 Foi plantada No Bombe B Ai Ai Pk Meu amigo Mas não deu nem Pro câmera Z O Loco Ato Feliz É um Game Changer Ele é Ele é Um dia a gente vai ver o documentário Rato Feliz O Homem que Mudou o Jogo Pkl Pkl Tá fechado Tá fechado Tá fechado Cara Foram 2 ou 3 rounds Que o time da Fúria Teve a chance De ter o round Pra ele Acabou não tendo E agora Tá fechado O Mapa mais democrático A Pain acabou de perder Pra um time chamado Unjustified Na Inferno Tá O Apocão Foi puxar os históricos Né O Apocão Está incrédulo E aí Apocão é BR Contra BR Eu tô Com todo respeito Eu tô começando A achar que isso aqui Não é sobre o Fúria É Eu tô começando A achar que você acha O Pain horroroso Eu também tô sentindo Isso daí Não era sobre as igrejas E aí Você vai Não, mas Safe O jogo não tá Com o Safe Ele tá fora de tempo Nas jogadas rolando O Safe Ele não está Se sentindo bem Tá ligado Em jogar aqui Contra a Pain Eu não sei se Mano Não sei Se o jogo Pesou Se entrou na mente Dele O que que é Se ele não tá Não tinha Inspirado Tá ligado No momento No momento É todo drama Meu amigo O Gal falou No próximo Os dois GG Acabou O que eu quero É te ver Exato Que isso O Bigu Levou ainda O Safe Na HE Dois por um Vantagem Do time Será que a Fúria Não quer ir A Portugal Será que a Fúria Sentiu O portuguesinho Falando Estou com ingresso E não vai Nenhum time Que eu gosto Cara Um baita De um evento Velho O bilhete O bilhete Estou com o bilhete Estou com o bilhete Este bilhete É verdadeiro É verdade Este bilhete Olha Tá aí Meu amigo E é móvel Já aqui Inclusive Já deve estar Rolando nos grupos De zap Lá Né Porra Tá vendo Tá vendo Tá assistindo Você viu Que tá rolando Você não Tá assistindo Me tom Hark Começa A quicar Eu não posso Nem dizer O que eu achei Cara Tem coisas Aqui Tem coisas Serem feitas A Fúria Ela até o momento Foi anulada E o Arte Acabou de pegar A primeira kill O time Que conseguiu Parar O Arte Velho Cara Se a Fúria Mano Isso aqui Tá 11 a 0 Se a Fúria Fizer 4 rounds Você acha Que a democracia Ainda existe Não Já acabou Rompemos A barreira De democracia 10 a 0 Não tem Acabou Tem um time Que se ganhar Aqui mereceu Porque pegou Acho que a chave Mais difícil De todas É a PEM Velho Os bichos tiveram Que enfrentar Liquid MIBR E Fúria É um título Incontestável 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 Mas olha aí Rapocão O Liminha Não quis falar Mas eu falo 11 a 4 É 11 a 11 Eu só Eu pensei 11 a 4 É 11 a 11 Velho Então Agora se a PEM Fizer o 12 Aí Acho que aí Cara Eu acho que a gente Ainda vai ver jogo Aqui tá Eu acho que a gente Ainda vai ver jogo Eu quero ver jogo Eu queria o terceiro Vamos lá Pra agora Tem que É Tem que tirar a arma O time da PEM Tinha que tirar a arma Aqui Pode tirar a arma Tem que tirar tudo Tem que tirar tudo A PEM Não é modinha Né A PEM É tradição Velho 4x3 Hum Hardzão Tomou o HS Caramba Na hora que ele tirou a mira Nossa Passou Cego Matou o primeiro Aqui acabou Aqui acabou E o Nitor Meu Meu amigo Que aula Que balé da PEM Velho Drop Vai cair Não vai cair Vai cair agora É só o safe 1x4 Em casa Olha onde o Hardzão Tá velho Mano Eles vieram E quebraram o ritmo Quando a Fúria Pareceu que ia pressionar O que eles fizeram? Ruxaram Que doideira Velho Que doideira Cara Essa regra do time Que dá tudo No primeiro mapa Do MD3 Perde na prorrogação E é espancado No segundo Quantas vezes a gente já viu isso? Mas ao mesmo tempo Imagina o caráter Que é virar esse jogo O que constrói de caráter Se o Fúria virar isso aqui É campeão no mesmo Anota Tá aí Eu fico com a impressão Que dá pra virar Mas que eles precisavam Estar no CT E precisavam trocar Tipo Uma ideia Assim Uma roda do Bernardo Todo mundo mesmo Virando o Zoyo lá Mano Entrando Entrando no mantra E mentalizando E mentalizando E respira E mentaliza E respira Anota Fúria virou aqui É campeão no mesmo É duro É aqui E o público A torcida Não arreda o pé Pocão Nossa Matou a ganha no peito É 5x4 Hardzão Cai o Hardzão Cai também Uniton Se ganhar o pistol Tem jogo Ainda um pistol Seco aí Sem plantar Nem nada É 3x3 É 3x3 Tem jogo Cai o drop Calma Cacerato Ele tem estrela Ele já tá rasgando Mais um PK com 89 PK também Pegou Pegou Meu Deus Não deu tempo Tomou esvoo É round É round Meu Deus Meu Deus O Art chama atenção Vai deixar smoke O drop tá com ele Vem junto O Art O drop segurou O drop segurou aqui O que ia matar o Art Cacerato chegou junto O cachorro do Art 3x3 3 jogadores mortos O cara girou Foi embora Pro bombear O carcerado Rei do bracinho Não dá pra matar o homem É só o PK O Art é muito da hora Olha Mano O raciocínio dele é Cola no bomb Dá o strep É pode crer E a economia Ele era 5x4 Com a B dominada Olha Ai Drop Cara Eles tão focando Nesse bomb B tudo Meu Deus Meu Deus Não morre Não mata Que isso C7 de HP No cacerato 15 no Art Eu tô achando Que a pente ouviu B até ganhar B até ganhar Tá aí Cara A cada round Que você perde Indo B É mais um round Você tá um round Mais próximo De ganhar Indo B Molotov 4x4 Eles vão Eles tem dinheiro Tem que ir Backup phase Em cima do tempo Cronometrado Acerta o tiro Nitton Não acerta o tiro Nitton Não Meu Deus 2x2 Não tem tempo Não tem bala O espado É 14 A 8 Bem Meus amigos Que jogo Os dois explodiram Flash Não Não pegou Safe É round Meu Deus Caiu o cacerato Era um round Não tem grana Não tem grana Eles não podem ir Não podem ir O PKL Ele foi B Deu um pulinho Uma flash O cacerato Girou Deu O AD Verdade Ó Corra Corra Meu O Nex O Ren Brasileiro O Nex Velho Cara E eu descobri Aqui em casa Que não sou só eu A Zika Viu Porque eu passo Pela sala Às vezes E eu falei Amor Quem vai ganhar Acabou 4x2 Aqui é A Já caiu Safe Já caiu Art Já caiu Yuri É cacerato E drop O time da PEN Aí tacando Hang Lose Pra tudo Que é lado Vai trazendo A vaga E vaga brasileira Né velho Brasil Para Portugal Para Portugal Velho Que camp Que a PEN Vai conseguir Entrar Depois de quanto tempo Que a gente não tem Um brasileiro Numa Blast Finals Tá aí Drop Calma E acabou E aí Double Hang Lose E taca Double Hang Lose Velho Meu amigo Cara O Rato Feliz Pode ser Duas vezes Talvez Você não saiba disso Mas o Rato Feliz Não cresceu Sem seu Double Hang Lose Na verdade Ele sempre usou O Double Hang Lose E nunca teve Nenhum amigo Pra viajar Pra Tailândia Mesmo assim Eu nunca vi ele chorar Ficar zangado Ou se dar por vencido Ele está sempre Disposto a melhorar Ele quer ser respeitado É o sonho dele E o Rato Feliz Daria a vida Por isso Sem hesitar Meu palpite É que ele se cansou De chorar E decidiu Fazer alguma coisa O Double Hang Lose Cara Para E o Rato Feliz